Eu quero aqui agradecer o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Brigada Polícia Civil E mandar também aqui uns agradecimentos ao Nó, aos irmãos Franco, ao Zé Pedro Paes e ao Vitor Paes É isso, Ademir! Vamos estar ficando lá, troca, meus filhos! Chega pra casa, ou vai na festa, por favor, Carla, vamos lá, olha pra casa aqui Olha só o que é a raiva da festa Obrigado, Carla, Carla, Pierre, ela fala em seu nome, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos Fica à vontade, dá uma olhada pra galera aí, agradeço que você lhes é Eu queria agradecer a todo mundo aqui, prestigiando a nossa festa Eu gostaria que eles comparecerem a ser todos os dias